Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, mais um vlog que vamos começar indo pra praia. Ó, eu já estou com o traje adequado pra curtir bem a praia hoje. A gente tá indo bem cedo, agora é quase 10 horas da manhã. O Reginaldo saiu com a Laurinha, ele foi comprar, não sei o que que ele foi comprar lá. E o tio dele foi junto, então eles levaram a Laurinha pra me dar tempo de terminar de me arrumar. Daqui a pouco eles estão aqui. Mas eu quero mostrar já no começo desse vídeo, a minha avó e a Cissa prontas pra ir pra praia. Como que ficou o look que eu comprei no último vídeo. Eita porra, bonito, tudo pronto pra ir pra praia, hein? Tá animada a vó pra ir pra praia? Tô. Dá bom dia pro pessoal? Bom dia pessoal. Dá bom dia mãe? Bom dia pessoal. Cissa? Bom dia meus queridos. Tá todo mundo animado pra ir pra praia, todo mundo bonitão. Olha só o look da Cissa e o look da minha avó. Prontinhas pra entrar no mar, hein? Dá uma voltinha, dá uma levantadinha. Vou dar uma levantadinha, Cissa. Pra eles verem o look de vocês. Já levantei. Olha lá. Dá uma rodadinha, Cissa. Ah, se eu for rodar, eu calo. Se eu for rodar, eu calo. A cabeça não deixa. Devagarzinho, devagarzinho. Uma rodadinha, devagarzinho. Olha lá. Olha a calça dela. Agora a minha avó, dá uma rodadinha, avó. Eu sou na frente. Olha só o look da Tana Carlinda. Pronto, pode sentar. E gente, algumas pessoas perguntaram no último vídeo sobre minha mãe e a roupa de banho dela. Mas como eu disse pra vocês em alguns vídeos atrás, ela tem medo de entrar no mar, né mãe? Você não vai entrar no mar, né? Não. Tá com medo? Eu tenho medo. Então, ela só vai ficar lá de boa na sombra, na areia, aproveitando a Laurinha, vendo a Laurinha brincar. Vamos estar lá descansando um pouquinho na praia e curtindo bastante o nosso domingo, né? E aqui, gente, eu separei aqui a roupa que a Laurinha vai vestir. Primeiro que eu vou colocar nela, esse maiôzinho, que é o que ela sempre usa, que é bem gostosinho e fofo ainda, né? Que ela fica linda nesse maiô. E aqui, quem lembra que eu comprei esse conjuntinho na loja do 10, né? Aí, depois que ela não tiver mais de maiô, eu vou colocar nela, assim, um shortinho que é bem fresquinho e uma regatinha, ó, que é bem levinha. Ela ainda vai ficar linda, ela vai ficar fresquinha. Gente, chegamos aqui. Essa praia que a gente veio hoje, a gente nunca veio. Ela se chama Governador Celso Ramos. A gente parou aqui, ó, que é tipo um mirante pra gente poder ver o mar lá embaixo. Olha isso aqui, gente. Pensa num mar lindo. Eu vou subir lá, que o Reginaldo já tá lá em cima. Meu Deus do céu, amor. Eu acho que eu vou morar aqui, né? Vou ficar fazendo uma barraca ali, ó. Gente, olha isso. Olha. Olha só onde já estamos aqui. Essa aqui é a barraca da família. Gente, o louco de ser, hein? Gente, a gente teve que alugar um guarda-sol daqueles maiores que tem pra caber todo mundo. Aí alugamos também quatro cadeiras dessa de praia, ó. E aí eu montei a barraca da Laurinha. Quem lembra dessa barraca, ó? Se por acaso a Laurinha dormir, eu coloco ela aqui dentro, ó. Aí aqui tá o protetor solar. Minha bolsa eu coloquei tudo aqui dentro pra não ficar em cima da areia. Mas já estamos acomodados aqui. E o Reginaldo e a Laurinha já estão no mar. É isso mesmo. Assim que chegaram, eu já passei protetor solar na Laurinha. E ele já foi com ela no mar. E o Reginaldo saiu sem protetor solar, é o que eu vou atrás dele agora. Senão ele vai queimar toda aquela careca branca dele. Eu vou lá pra ver se eu consigo achar eles. Aí eu mostro pra vocês. Olha só, gente, que mar mais lindo. Eu juro que não tô enxergando o Reginaldo aqui no meio do que uma de gente. Olha lá, achei! Achei! Ele é lá o de meló. Já estamos longe, né, gente? Acho que o Reginaldo é fraco. Olha só que linda a praia. Essa água aqui, gente, é quentinha. Essa cidade que a gente tá é a Governador Celso Ramos. Só que essa praia se chama Palmas. Não sei se vocês conhecem quem mora aqui na região. Mas é a primeira vez que a gente veio aqui. Eu achei muito linda. Muito linda, ó. E aí Vamos lá. 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 Não vai ser a mesma coisa que nem antes, entendeu? Mas o importante é que você vai tentar de novo. Semana que vem nós vai lá e você vai tentar de novo entrar devagarzinho. Gente, se eu não estivesse do lado dela, ela tinha se afogada ali, viu? Se ela estivesse um pouquinho mais pro fundo, um pouquinho mais pro fundo, ela tinha se afogada. Porque ela não aguentou as pernas. Não tinha, nenhuma onda bateu nela. Ela mesmo caiu assim e não conseguia levantar. Mas é normal isso aí. Isso aí é a idade, né, Sônia? É a idade, né? Todo mundo vai ficar velho um dia. Todo mundo vai ficar velho. Olha como que eu tô vermelho. Todo mundo vai ficar velho. Então eu falei pra ela, não ligar não, que isso aí releva. Importante que ela se divertiu e lá a praia é bonita, né? É bonita. Gente, que água é aquela, né, mãe? Nossa, é aquela. Se eu hoje tivesse boa da minha perna mesmo, eu tinha nadado todo o tempo inteirinho. Eu amo a praia, eu amo a praia. Ela gosta mesmo, hein, gente? Quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos, por aí, a gente ia pra praia lá de Santos, né? Era Santos? Era Santos. A gente ia lá em Santos, lá em São Paulo. E, meus amores, ela sumia no mar assim. Ela ia longe. Ela sabe nadar pra caramba. E você, gostou, Sônia? Gostei. Só a única coisa que você tem medo da praia, né? Então, meus amores, a Sônia não quis entrar na água, no mar, porque ela tem medo, entendeu? Então a gente tem que respeitar isso daí, né, Sônia? É. Porque é perigoso o mar ali, o mar é traiçoeira, entendeu? A minha mãe ali, ó, levou um tombo e é perigoso. Então é importante que você curtiu. Tava lotado a praia, tava lotado. A dona Carlinda caiu da cadeira. Quando foi levantar, ela caiu da cadeira, a dona Carlinda. Não foi engraçado, não foi não, Sônia? Foi. Mas, vai ser isso. Isso é... Todo mundo vai ficar velho um dia, vai acontecer isso, né? Então eu não posso dar risada. Porque eu sou eu velho. A Anny, coitada da Anny. E você tá fazendo o quê, menina? Hã? Hã? Manda beijo lá pros pessoal. Manda beijo. Manda. Vamos lá ver o que a Anny tá aprontando ali, gente. O meu colchão tá aqui, ó, pra nós deitar. E vamos ver o que a Anny tá aprontando. O que você tá aprontando, amor? Vem desse lado aqui. Olha como que eu tô vermelha, gente. E olha como eu tô linda. Depois de ter ladado muito naquela praia. Gente, não liga não que tá... Tá noite, gente. Tá noite, então... Sabe o que eu tô fazendo, gente? Cabelo cacheado, né? O que que você tá aprontando? Tô fazendo uma sopa pra gente jantar. Primeiro, de início, a sopa seria somente pra Laurinha e pra minha mãe. Mas, como a gente também não resiste a uma sopa gostosa, eu aumentei tudo e vou fazer pra gente também. Uma sopinha aqui de legumes com frango, cenoura, batata... Pode falar, né? Repolho, tomate... Você gostou da praia? Eu amei, gente. Aquela praia de longe nunca tinha ido. naquela praia. É muito gostosa. Água quentinha, meus amores. Uma delícia. Então. Oi, Riznando. Você tá gravando. É, realidade, né? Mostrar... Você já tá mostrando a realidade do meu cabelo, né? Mas o seu cabelo tá lindo, né? Todo mundo vendo o meu cabelo, o jeito que é. Cacheado, olha lá. Tá lindo. Você é online de patrocínio. A Laurinha... A Laurinha, meus amores, não queria sair do mar, não, viu? E é isso. Agora vamos esperar, né? Esperar a comida. Pra sopa ficar pronta. Pra sopa ficar pronta. Você tá linda, viu? Tati, falei que você é linda? Poxa, amor. Você tá zoando a minha carne. Claro que não. Eu sou casada com você. Eu tô sem maquiagem. Você não precisa de maquiagem, né? Te amo. Tati, falei que você é linda.